Vamos então ao quadro deste grande prêmio A distância é 400 metros, este quadro composto com 6 animais e 6 números O número 1 é Nego da Gaita Pode voltar Denilson O número 1 é de Nego da Gaita, é de propriedade do Deno, o Gaspar e toda a parceria Corre de 50 quilos É a espada da casa, representa Venâncio, Aires e Canoas Este é o número 1 do quadro O número 2 é combate O número 2 é combate Combate também corre de 50 quilos, é de propriedade do Seu Darcy e toda a parceria Representa a cidade de Candelária, é o número 2 da pedra O número 3 é Bagualaço Bagualaço é de propriedade do Joelso, representa a cidade de Turna, é de propriedade do Joelso, Seu Mixa e toda a parceria Também corre de 50 quilos Número 4 Zé Rico Zé Rico é de propriedade do La Joia e toda a parceria Representa a cidade de Laguão Também corre de 50 quilos Esse é o número 4 da pedra Esse é o número 4 da pedra O número 5 é Quitor Nado Quitor Nado é de propriedade do Nenê, o Luciano, o Cacau e toda a parceria Representa a cidade de Rio Pardo Também corre de 50 quilos É o número 5 da pedra Quinta essência Quinta essência é de propriedade do Zé e toda a parceria Representa a cidade de Taquari Corre de 50 quilos É o número 6 da pedra Então tá aí, vamos finalizando a apresentação Com quinta essência E não esquecendo logo mais a noite Suculento churrasco lá na sede do Jockey Club Todo mundo convidado a partir das 20 horas E não esquecendo logo mais a noite